O Diário TV, terceira edição, apresenta um resumo das notícias do dia. A evolução dos principais fatos do Alto GT, além de oferecer prestação de serviços e divulgar as reclamações da comunidade. Polícia, política, agricultura, economia, um complemento importante para o telespectador ficar informado sobre tudo o que aconteceu na região.